Oração a São Pedro Canísio Sou tardo, estimulai-me a progredir no bem Sobretudo, fazei que aquela extrema e perigosa luta que terei que sustentar com os demônios em minha morte tenha termo feliz Para que passando a ser companheiro vosso no céu, possa cantar alegremente o trino da vitória Rompeu-se o laço e livres dali nós fomos Amém Amém